Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já afirmamos e continuaremos a fazê-lo que as medidas anunciadas pelo Governo para o setor da agricultura são poucas e não estarão a chegar a quem delas mais precisa, nomeadamente, como sempre temos dito, a pequena agricultura e a média agricultura e os agricultores familiares. O PCP traz hoje a plenário um conjunto de iniciativas destinadas a responder de imediato aos problemas que o surto epidémico veio colocar à agricultura e ao mundo rural. Traz hoje a plenário as respostas que o setor reclama. Um projeto de lei que cria apoios aos custos com a eletricidade no setor agropecuário e agrícola. O PCP vem assim propor que os custos na produção, através da compartilhação dos montantes pagos pela energia elétrica consumida, quer seja nas explorações agrícolas, quer seja também naquela que é consumida pelas cooperativas e organizações de produtores, nas operações de armazenagem, de conservação, de transporte e comercialização, tenham aqui um apoio necessário enquanto custos de fator de produção. Traz também um projeto de resolução que responde a um dos setores mais afetados, que é o setor do vinho. Medidas que o setor também reclama, nomeadamente a autorização para a destilação em situação de crise, o apoio ao previsionamento privado, a simplificação do pagamento do PDR 2020, controlo dos circuitos comerciais dos vinhos importados e uma campanha de promoção do vinho de origem nacional. Tudo medidas que o setor reclama e que farão a diferença. Um outro projeto que consagre as medidas para o escoamento dos bens alimentares da pequena e média agricultura. Senhores Deputados, quantas centenas de cantinas e refeitórios públicos existem em Portugal, que podem responder perfeitamente àquilo que é a necessidade de escoamento a preços justos da produção da pequena e da média agricultura e também da pequena pesca. Seria fundamental a resposta positiva a este projeto de lei que o PCP apresenta. Também medidas para os setores da pesca, nomeadamente quando está em causa e com muitas dificuldades este setor vive, nomeadamente no que tem a ver com a manutenção do exercício da sua atividade. Um setor em que há muitas preocupações no que diz respeito à sobrevivência das empresas, às condições de trabalho dos pescadores e ao rendimento dos trabalhadores da pesca. Não podemos permitir, nem aceitar, nem concordar que se pague aos trabalhadores da pesca diferente, que se dê apoios diferentes do que se não os outros trabalhadores nacionais. Estes trabalhadores merecem o mesmo respeito que merecem os outros trabalhadores, por isso têm que ser tratados como todos os outros trabalhadores e não lhe devemos consagrar o mínimo, que é o salário mínimo nacional, mas sim aquilo que lhe é justo em termos daquilo que têm sido os apoios para os outros trabalhadores no panorama nacional. Por isso temos que responder às dificuldades de desenvolvimento da pesca, porque todos nós sabemos o quanto o valor do pescado na primeira venda não compensa aquilo que é a atividade. E também que estamos numa fase algo crítica, nomeadamente no que tem a ver com a resposta aos incêndios. O PCP apresenta também aqui um projeto de lei que visa considerar aquilo que são as dificuldades para a manutenção da limpeza e conservação das faixas secundárias dessa rede que é fundamental e decisiva também para aquilo que é a prevenção dos incêndios, mas que temos que ter em consideração que a Covid-19 não vem criar condições que dificultam a execução desses trabalhos. Por isso o PCP, não isentando, queremos pedir a atenção para isto, senhores deputados, não isentando a obrigação da limpeza e a manutenção dos terrenos florestais, criarmos aqui condições em que a aplicação das contratações e as penalizações resultantes do incumprimento dos prazos previstos possam ser reconsideradas. Por isso o PCP continua no caminho em defesa dos pequenos e médios agricultores, dos agricultores familiares, do mundo rural, por um país que se quer mais soberano e também no domínio da soberania alimentar.